Quer aprender esse arroz colorido de uma panela só e super saboroso? Fica até o fim que eu vou te mostrar a receita. E hoje a gente vai usar essa frigideira que tem 32 cm. Peguei a opção com duas alças e bora pra receitinha. Já liguei o fogo aqui. Aqui temos 2 kg de costelinha de porco. Já quero apresentar pra vocês essa colher de coração também, que é ótima pra você mexer aqui nos produtos de peflon. E a gente vai fritar bem essa carne, deixar ela bem douradinha. E pra essa receita a gente vai precisar da costelinha, cebola, pimentão amarelo e vermelho, cheiro verde e tomate. Ó gente, daí você vai virando até ele ficar douradinho dos dois lados, tá? Aqui ainda não tá no ponto, eu vou deixar dar mais uma fritadinha. E lembra que a gente não pôs óleo? E olha como sai o óleo, não gruda nada, né? Então isso é bem legal na frigideira de peflon. Essa é de 32 cm. Ó, quando chegar assim nesse ponto, tiver tudo douradinho, a gente vai colocar a cebola. Aqui tem uma cebola picada. Ó, assim que murchar a cebola, vou acrescentar a tomate, o pimentão amarelo, pimentão vermelho, acrescentei o arroz, vou mexer um pouquinho pra pegar todos os sabores. Tô acertando o sal, né? Porque a gente tinha colocado só na carne de porco, e já vamos colocar a água aqui. Aí você vai colocar a água com dois dedinhos até cobrir. E deixar ferver até cozinhar o arroz. Gente, o nosso arroz já tá pronto e não passou nem 15 minutos, né? Foi super rapidinho. E agora eu vou finalizar com cheiro verde e pronto. E prontinho. Agora é só se servir e aproveitar essa deliciosa receita. E se você gostou da nossa panela wok de 32 cm, aqui embaixo na descrição do vídeo tem como você comprar e nosso atendimento pelo WhatsApp.